Olá, o meu nome é Ana Maria Gonçalves, eu sou professora de TEAR e venho aqui hoje apresentar para vocês noções básicas de diversos tipos de TEAR então os TEAR aqui são manuais, a gente vai fazer uma abordagem básica mesmo, uma introdução para você ter uma ideia de como trabalhar com os modelos diversos que eu vou apresentar para vocês eu espero que vocês gostem e que executem o passo a passo de hoje aqui nós temos o TEAR fixo, nós temos ele em três tamanhos, o grande, o médio e o pequeno com esse TEAR fixo nós podemos fazer cachecóis, bolsas, echarpes, caminho de mesa e diversas outras peças aqui nós temos o TEAR regulável, ele faz o mesmo trabalho que o TEAR fixo a diferença é que você pode abrir aqui nessa borboleta, você pode regular o tamanho que você quer você pode pôr um fio mais grosso e deixar ele mais mais largo, a distância aqui dos pregos você regula para mais ou para menos, se você quer um fio pode deixar ele bem estreito ou bem aberto aí depende do seu gosto, e a outra diferença aqui é o TEAR de bolsa esse TEAR aqui pequeno que você pode levá-lo no ônibus, no metrô, ele é um lançamento, é um TEAR de bolsa aqui nós temos o TEAR quadrado, eu tenho aqui o pequeno que é 10 por 10, o médio é 20 por 20 e esse aqui o maior é 30 por 30 esse gancho aqui acompanha o TEAR, para você desenvolver o trabalho é sempre bom você adquirir o TEAR e o gancho do TEAR, que é essa agulha comprida esse TEAR é bom para você fazer tapetes, bolsas, sacolas, colcha de cama de casal, colcha de cama de solteiro, manta de bebê você faz, se você usar ráfia, você faz esteira de praia, faz sapateira, capa para botijão de água tem diversas receitas aí para você pesquisar e executar com o TEAR quadrado aqui nós temos o TEAR sextavado, ele faz um trabalho parecido com o iandutino prego é bom também para você fazer chale, fazer caminho de mesa, cachecol, toalhas de mesa descanso para poltronas, assim, para você colocar no sofá, manta de sofá e o trabalho dele de união dos quadros é como se fosse mesmo no ianduti ou no TEAR quadrado esse aqui é o TEAR roseta, conhecido como roseta você tem aqui um formato de estrela ou de flor ele também serve para você fazer chale, fazer colcha, manta e a união dele também dos quadrados das peças prontas é como se você estivesse utilizando o ianduti ou o TEAR quadrado aqui nós temos o TEAR ratinho e o ratão e aqui nós temos esse outro TEAR, é o mesmo do ratinho e do ratão o que diferencia aqui são que aqui temos quatro pregos, aqui seis pregos e aqui oito pregos esse aqui você faz cadarço de tênis, você faz alça de bolsa você faz outras peças como porta guardanapo e aí você usa a imaginação, faz colares, faz pulseiras e o material que você utiliza aqui, você pode ser barbante, pode ser uma linha, pode ser uma lã aí fica a seu critério aqui nós temos o crochê de grampo esse crochê de grampo é um TEAR também e com ele você também faz diversas peças como manta de bebê, toalha redonda, toalha quadrada, retangular, saídas de banho e aí 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 O que é isso?